Aqui tá gravando já, tá gravando o microfone, tudo rolando mano, agora é contigo. Olá, eu sou o Bruno, eu sou fotógrafo, eu tenho um canal aqui no YouTube e eu tô fazendo esse vídeo com o Carlos do Analog Brasil sobre o que é a concepção da fotografia pra mim. E a fotografia pra mim é a impressão do tempo. A fotografia, ela foi a primeira forma que a humanidade chegou pra conseguir capturar o tempo, pra conseguir eternizar o momento. Foi a primeira máquina do tempo que o ser humano conseguiu criar. E é incrível fotografar, porque é uma arte inventada, não inventada porque é algo físico na verdade. É só algo físico acontecendo em um ponto exato no espaço e no tempo. Então, esse ponto é capturado, ele é registrado como um fato. Aquilo aconteceu, o que é registrado em fotografia. A fotografia te permite capturar, tipo, momentos lindos, tá ligado? Coisas muito bonitas que você vê no seu dia a dia, que você antes não via, talvez, porque isso aconteceu comigo. Nem sempre eu via as fotografias acontecendo na minha frente. Na verdade, boa parte da minha vida eu não via. Só que, de anos pra cá, eu comecei a enxergar o mundo ao meu redor. E eu via a coisa acontecendo e eu tinha vontade de registrar aquilo, porque era incrível o que aquele momento aconteceu. E isso me fez me apaixonar por fotografia. É algo incrível, é algo que é registrado em filme, algo criado, algo inventado. É uma captação física de algo que acontece a todo momento. Eu sou apaixonado pela fotografia, o Carlos me emprestou, não, ele me deu uma camerazinha analógica, que eu já fiz um vídeo até sobre ela, eu mostrei as fotos que eu tirei com ela. E aquilo foi a minha primeira experiência com fotografia analógica que eu tive. Então, eu sempre comecei, eu comecei com digital, que é o caminho que a maioria das pessoas começam hoje em dia. E eu tinha vontade de experimentar analógica, só que eu tinha preguiça, tá ligado? Porque eu pensava que devia ser muito rolê de fazer tudo. E aí, por conta da minha namorada, eu tive muito interesse em começar a fotografar com analógica. Porque ela entrou nessa brisa e aí ela me mostrou o que ela fez, aí ela falou, mano, compra uma, tá ligado? Começa a fazer isso, eu acho que vai ser, tipo, muito foda pra você. Aí, tipo, eu comecei a ter vontade de experimentar, tá ligado? Aí, quando ele me deu a camerazinha, eu experimentei. E foi muito bom, eu levava ela comigo, tipo, pra todo canto. Tirava foto das coisas que eu via. E aí, o interesse de analógica é porque você tem apenas, tipo, você tem chances limitadas, tá ligado? Pra registrar o que você vê. Então, você tem que pensar muito bem antes de tirar a foto. Você tem que ver o que você quer tirar, se é isso mesmo que você quer tirar. E aí, você registra. Então, é uma experiência muito boa. Eu tive essa experiência, eu tive também com a Yashika Samurai, que meu namorado me deu de presente. Que, aliás, ela comprou da Analog também. Eles vendem câmeras analógicas, eles anunciam lá nos stories. Deem uma olhada lá. E foi uma experiência muito foda também, cara. Porque aquela câmera é incrível. Ela tem um zoom e eu consegui tirar várias fotos de longe que eu não conseguiria tirar, tipo, com uma analógica normal. E eu tô ansioso pra ver o que essas fotos vão trazer, assim. Eu acho que vai ser bem legal também. Eu acho que é isso. Sei lá, é só um relato básico do que eu penso sobre fotografia. Minha concepção como ser humano sobre essa ciência que acontece, tá ligado? A todo momento. Minha concepção como ser humano sobre essa ciência que acontece, tá ligado? Minha concepção como ser humano sobre essa ciência que acontece, tá ligado?